Juro que eu queria só putaria com você Um chipão na xereca aquele dia enlouquecer Só que subiu pro bingo, lambendo os meus peitos Beijando a minha boca e desvendando o meu segredo Daí é que eu gritava, aperta mais, enfia tudo Tu de terno e gravata e eu gritando vagabundo Tô só confundindo, querendo saciar uma pressão gostosa Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca E se eu sentar, tenta e que se eu sentar gostar e gamar Vai vai dando uma sentença aqui E se eu sentar, dá uma sentença aqui E se eu sentar, gostar e gamar E se eu sentar, tenta e que se eu sentar gostar e gamar Vai vai dando uma sentença aqui E se eu sentar, se concentra e que se eu sentar gostar e gamar Eu sento, 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 tento Tudo que eu queria é só putaria com você Um chipão na xereca aquele dia enlouquecer Só que subiu pro bingo, lambendo os meus peitos Beijando a minha boca e desvendando o meu segredo Daí é que eu gritava, aperta mais, enfia tudo Tu de terno e gravata e eu gritando vagabundo Nós dois sofro fodido, querendo saciar Uma pressão gostosa Soca, 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 soca Soca, soca, soca E se eu sentar, se eu sentar gostar e amar Se eu sentar Se eu sentar Se eu sentar